Em Portugal, o termoço é consumido maritariamente em momentos de festa e de convívio. O termoço é um alimento rico nutricionalmente, isto é, possui uma grande quantidade de proteína e de fibra alimentar, tal como outros micronutrientes muito importantes. Assim, o nosso grupo teve a ideia de criar um snack salgado com base na farinha de termoço, na farinha de trigo, no azeite e em diversas especiarias e ervas aromáticas, de modo a obter o seu sabor único. Obtivemos então um produto, um snack salgado, na forma de um lusango, pequeno, crocante e de cor dourada, com dois sabores diferentes, um de orégãos e um de piripiri, sendo estes os dois isentos de lactose e apto para vegetarianos e végans. Sendo assim, é um snack para todas as horas. Timoas! Timoas!